Nossa pergunta é bem direta para que você em casa tire as suas próprias conclusões. Vou começar com o deputado José Enel. Crime ou perseguição política? Caso das joias, deputado? Rafael, o ex-presidente Collor de Mello foi caçado pela Elba. O ex-presidente Lula foi parar na cadeia. A ex-presidenta Dilma perdeu o mandato pelas pedaladas. E esse caso das joias, no meu ponto de vista, não há nenhuma perseguição política. Até porque eu vi agora no UOL o próprio ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que houve corrupção no caso das joias. Então, o reconhecimento do próprio presidente da República, porque é um caso muito complicado, que a justiça está apurando. Então, eu espero que a Polícia Federal, eu espero que o Ministério Público possa realmente fazer toda a apuração. Se realmente o ex-presidente tem culpa, ele terá que pagar pelos seus crimes. Fred Rodrigues pensa diferente, concorda ou não? Crime ou perseguição política, Fred? Eu penso um pouco diferente, até os casos que o deputado José Nelto citou, o caso da Elba, do Collor, as pedaladas da Dilma, o Triplex e o sítio do Guarujá do Lula, que ele disse que não era dele, que era de um amigo. Todos esses casos estão muito bem tipificados em lei. Todos esses casos estão muito bem. Tem a lei que os define, né? Você não pode cometer peculato, corrupção passiva. Isso você não pode. As joias, os presentes, o acervo de cunho pessoal presidencial, até hoje ele não é tipificado em lei. Teve uma portaria que não tem força de lei e que, mesmo essa portaria, era um tanto quanto obtusa no sentido de dizer se aquilo ali realmente podia ou não. O presidente em si, como figura do presidente, ele pode receber presentes que são destinados, né? A figura pessoal do presidente pode receber presentes que são destinados à instituição da presidência da república? Se sim, quais? Tem alguns que a gente sabe que não pode, tem alguns que a gente sabe que pode. Mas nunca houve uma lei no Brasil que definisse isso. E esse é o grande problema de toda essa situação, porque nossa Constituição diz claramente que não há crime sem lei anterior que o defina. Se não há crime sem lei anterior que o defina, tudo que passa no restante é a especulação. E até o exato momento, o que a gente tem é um presidente que, inclusive, devolveu os presentes quando foi instado a devolver, pelo TCU. E se a gente for utilizar, outro parâmetro que eu gosto muito de utilizar e que a gente tem que levar isso em consideração, que é a equidade de tratamento. Nós vemos o Lula falando dia sim, dia também, se orgulhando, como se isso fosse um conceito de popularidade entre o povo, de que ele saiu da presidência levando 11 contêineres de presentes. Se o Lula sai com 11 contêineres de presente, incluindo o relógio, sabe aquele relógio, aquele PAG de 80 mil reais? Aquele que ele estava usando quando ele deu a declaração dizendo que o pobre que tem duas TVs em casa está ostentando. Se ele pode sair com esses presentes e nunca sofreu o processo por causa disso, inclusive o crucifixo que foi achado no acervo do Instituto Lula, ele nunca sofreu o processo. Ou sofreu o processo, foi absolvido. Mas as condenações do Lula não foram em relação a presentes dados ao Presidente da República. Então, e outra coisa, a investigação, não estou defendendo que a investigação não tenha que ser feita, ela tem que ser feita. Todas as pessoas, inclusive os servidores públicos, elas têm que prezar pelo repúdio ao ilícito. Você não pode fazer da sua servidão pública, que é um dos cargos, que é para ser um dos cargos mais nobres da República, você não pode utilizar ele para cometer ilícitos. Mas até o momento aqui eu não vi nenhum enquadramento e nenhuma lei, porque essa lei não existe. Ou até o Arthur Lira, o Arthur Lira, né? Presidente da Câmara dos Deputados Federais, falou outro dia que é preciso dar um tratamento, é preciso fazer uma lei que realmente dê um tratamento justo a isso. Então eu não vejo de onde está vindo isso. O próprio processo. É um processo que chegou nessa investigação, é um processo aberto para investigar milícias digitais. Por que um processo que foi aberto para investigar milícias digitais, que na minha opinião já é um processo legal, foi aberto de ofício, não poderia ter sido. Mas por que um processo que foi aberto para investigar milícias digitais está chegando em joias, depois de passar por um caso de carteira de vacinação? Então, na impressão que está passando para mim, Rafael, e as pessoas que eu converso na rua, é o seguinte, estão atirando para todo lado. Vamos tentar ver o que cola. Estão atirando para todo lado. Deputado, com todo o respeito que eu tenho, aqui não quero tratar esse assunto de questão ideológica. Se é de questão de direita, de esquerda, de centro. Na verdade, o que está incomodando o ex-presidente Jair Bolsonaro e toda a nação é a triangulação do Mauro Cid, que passou tantos milhões na sua conta, segundo isso a Justiça Brasileira, a Polícia Federal. Tantos milhões de joias. Nós não sabemos ainda quanto que o Mauro Cid tem na sua conta, porque, segundo a Polícia Federal, eu vejo pela imprensa, você também deve ver pela imprensa, que a Polícia Federal já sabe todo esse assunto. O pai, o general do Mauro Cid, também o envolvimento do general, que representava a PECS do Brasil, dos Estados Unidos também, o envolvimento do general, de generais das Forças Armadas do Exército Brasileiro, envolveu também outro almirante da Marinha, o Bento Albuquerque. Então, é um assunto que nós queremos, independentemente, eu não quero aqui fazer o juízo meu, eu quero que faça o juízo da nossa Justiça Brasileira, que ela possa investigar esses casos, se antes podia, antes não podia, mas é um caso muito escuro para a sociedade, obscuro para a sociedade, o que saiu de joias para o Brasil, por que o Iussef foi lá comprar de volta o relógio Rolex. Então, há um envolvimento de advogados, o Mauro Cid faz uma denúncia, queria fazer a delação, depois volta novamente. Então, eu entendo que é preciso, sem aqui perseguição política, que eu não quero perseguição ao ex-presidente da República. A gente quer apenas a verdade. E a verdade tem que vir a público, e quem realmente tem os seus crimes, que cometeu crime diretamente, indiretamente, usando a sua assessoria, e seja responsabilizados, como foi o Collor de Melo, Lula, e a presidente Dilma. Isso é muito triste para a democracia brasileira. Temos participações aqui, Fred, talvez até te dê o gancho. Diz o seguinte, aqui no 62-981-558401, sugiro que a pauta dos debates seja o governo Lula. Esqueçam o Bolsonaro. Tanta coisa acontecendo de ruim neste país, e vocês focando no Bolsonaro. Nós não estamos focando no Bolsonaro, mas nas pautas do dia, e essa é uma delas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos, sobre virtudes e problemas do atual governo. Fred, concorda que estão focando muito no Bolsonaro? Ou faz parte? Faz parte do jogo, faz parte da política? Eu concordo em parte com o deputado Zanel também. Eu acho que o presidente Bolsonaro concorda com ele também, porque ele já disponibilizou a abertura e a quebra dos sigilos, antes de ser pedido. Antes de ser pedido pela Polícia Federal, ele falou que o meu sigilo fiscal e o meu sigilo bancário estão à disposição. Então, se tem alguém completamente interessado no esclarecimento disso aí, é o presidente Bolsonaro. Mas a minha reclamação aqui, eu reclamei quanto a equidade no tratamento, a diferença de tratamento. A gente não pode deixar o Lula sair por aí com 11 containers de presentes, e ao mesmo tempo falar que o Bolsonaro está se apropriando e vendendo o presente. Até porque a última portaria, e repito, portaria não tem força de lei, mas a última portaria que era mais perto que a gente tinha de regulamentar, dizia que joias e relógios eram de cunho pessoal, e estavam à disposição do presidente, tanto para uso pessoal, quanto para venda, quanto para herança. Essa é a última portaria que é mais perto de uma lei que a gente tem. Mas, de qualquer forma, precisaríamos de uma lei. Agora, já, eu concordo bastante com a opinião do telespectador. Nós estamos fugindo do foco. O foco agora deveria ser o governo Lula, mas o governo Lula, ele mesmo sabe. E, a gente sabe que foi o próprio Flávio Dino, a própria imprensa soltou isso, foi o Flávio Dino quem nomeou essa operação da Polícia Federal agora, nessa última, contra as joias. Se eu não me engano, colocou o nome da operação, um versículo bíblico, até para provocar o Bolsonaro, dizendo que não há nada oculto que não seja descoberto. Ele colocou isso para provocar. Então, a gente está nesse nível. No ministro da Justiça, nomeando a operação para provocar um ex-presidente desafeto. Mas, eu concordo. A gente tem que falar por que a gasolina não está caindo, por que a Petrobras está voltando a dar prejuízo, por que o desemprego não está arrefecendo, a geração de emprego está diminuindo. Está na pauta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O que eu estou falando é o seguinte, o governo Lula está tirando isso do foco. E a imprensa, da grande mídia, infelizmente, aqui nós falamos, mas a grande mídia está utilizando essas questões do Bolsonaro, que se você for fazer um paralelo com o Lula, não tem nada de legal. Mas aqui tem contraponto, Fred. Com certeza. Só estou te falando que é isso que está sendo trazido e eles querem tirar o governo Lula do foco, porque está horrível.